Olá pois e bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez voltando aqui de novo na mina porque no último episódio eu terminei ali né e quando eu pulei aqui eu vi exatamente o que? uma chest! Então vamos iluminar esse lugar aqui um pouquinho né e vamos pegar nossa querida semente de diamante... diamante... como é bom isso... diamante e tudo mais... semente de melancia e semente de abóbora... esse episódio... cara eu poderia acabar o episódio aqui brincadeira... eu acho que eu vou conseguir fazer isso não sei se eu conseguir vocês vão ter visto senão mas eu já cheguei um diamante e já posso fazer a minha biblioteca gente isso é incrível não? mas aquele creeper lá me assustou muito e minhas tochas continuam acabando mas né eu tô aqui numa mina e a melhor parte é que em mina você consegue sobreviver sem precisar ir para a superfície porque tem muita madeira é eu acho que infelizmente gente eu só acho que vou achar aquele diamante... troca... usar pessimismo não adianta aqui... bem vamos embora né já achei diamante e já é o momento perigoso diamante e semente de melancia... muito perigoso... obrigado chest... eu vou tirar até você daqui... obrigado... ai meu deus do céu... e ouro... gastando minha picarita de ferro e tudo quanto é coisa viu... eu tô nível 17... ah tá de noite lá em cima... e eu tô embaixo do mar... incrível... maldito oracnídeo... morra seu oracnídeo... oracnídeo dócil... ilumina aqui né... tinha um zumbi aqui... mas tem ainda um zumbi aqui né... e tem uma... tem uma dungeon ali... e tem lapis lazuli ali... ah é de zumbi com certeza... com certeza é de zumbi... deixa eu matar esses zumbis aqui né... beleza... agora a gente faz assim né... a gente quebra aqui... não é de esqueleto... e joga uma tochinha... pronto... não é de... de aranha... não é de esqueleto... tem que tá escuro... pronto... acabaram minhas tochas... eu vou descer ali... pelo menos o esqueleto não vai spawnar por muito tempo... ai... oi... vocês estão procurando alguém? é... sou eu né... eu sei disso... droga eu não posso usar... vocês estão me procurando né... pessoal não se preocupem... eu já vou descer... eu só quero fazer uma escadinha... com licença... com licença... ali... ali... e agora mais um ali embaixo... oi esqueleto... tudo bem? você tá bem né... obrigado... esses esqueletos são cegos... deixa eu pegar logo essa tocha e colocar ela... oi esqueleto... tudo bem? ah tá tudo bem esqueleto... e aí senhor esqueleto... como vai? e aí... tchau... obrigado pela visita... hã? oi esqueleto... oi e aí... tudo bem? vocês dois... vocês dois estão bem? ah não... você não... você não tá né... ai meu Deus do céu... agora vem um bando de esqueletos... acho que isso daqui não foi uma boa ideia... tem diamante aqui... não! vocês não vão perder meu diamante... ai meu Deus do céu... vamo embora... vamo embora... vamo embora... vamo embora... vamo embora... vamo embora... tá na hora de recuar... tem diamante... obsidian... e telefone tocando... eu vou atender e já volto... ai meu... ai... já atendi lá o telefone... opa... hora do pão... sempre vem alguém estragar viu... ah não... não não não... ah... vocês não vão estragar minha hora do pão... é minha... é de mais ninguém... agora tem que ir embora... porque essa mina já me deu muitas coisas... e eu não quero perdê-las... se eu soubesse o caminho de casa... maldito zumbi... vixi... acho que não devia ter tom pra frente... vamos ter muito pão gente... é... esse vídeo também tô gravando... opa... peraí... carregando uma coisa ali no Stink... parece que me convidaram... finalmente pra alguma coisa... brincadeira... acho que fui com medo... não fui dado pro CS Project... não sei a minha ideia do que é isso... tenho a minha ideia do que é isso... enfim né... vambora... é pessoal... esse vídeo eu gravei junto com... opa... é ali pra cima... eu gravei junto com os outros dois... acho que esse vídeo eu vou passar na mesma semana... ou na segunda-feira... acho que na segunda-feira é melhor... da outra semana né... porque né... eu tô com uma... pendência de alguns vídeos que eu perdi né... e tô com muito medo de zumbi aqui né... e preciso achar minha saída... só preciso achar minha saída né... rapidinho eu vou ver lá o que aconteceu ali... ah... aceito ué... não tem a minha ideia que seja isso... enfim... ah... não sei mesmo... ah... achei minha saída... obrigado... e aí sumi... você tava procurando né... você tava procurando né... a espada pode ter um break... seria interessante né... pra demorar um pouquinho mais pra que a espada... bem vambora né... olha... olha... ainda bem que eu achei essa mina cara... foi uma das coisas mais interessantes... e né... agora que eu tenho... semente de melancia... eu posso fazer minha... plantação... minha plantação... de melancia e abóbora... que vai ficar aqui... não... ali abraço... vixi... ah... o que que eu ia fazer mesmo? ah é... minha mesa de encantamento... e aí Mario... hoje nós vamos encantar... ah... frase muito chata... verdade... eu preciso fazer... preciso plantar... cana de açúcar... que eu não plantei... vai ficar aqui nesse cantinho... muito bonitinho... vai ficar bem rimadinho... só preciso de três... pra fazer um livro então... eu também dei uma organização aqui né... fiz uma organização aqui né... meu outro diamante não está aqui... então não adianta nada... e eu tenho que organizar meu inventário futuramente... todo episódio eu tenho que organizar ele... vamos lá... um... dois... três... quatro... vamos lá pegar... né... hehehe... bom... beleza... e a mesa de encantamento... vai ficar... pronta... pronto... agora com a mesa de encantamento... ninguém é palio... para nós... não... ainda não né... a gente precisa primeiramente... encantar algum item... esse... ah... eu errei... esse lagado me deu medo... de eu ter colocado a mesa no chão... vou colocar mais um pedaço do baú aqui né... vou colocar os meus trilhos... e... bem pessoal... acho que como já está... quase no fim né... do episódio... não sei quanto tempo vai ficar esse episódio... eu colho isso daqui depois... offlinemente... eu vou... preparar aqui né... tem cascalho? quatro só... vou pegar mais cascalho... bem... eu vou preparar ali... mais um pouco da calçada né... para... construir a biblioteca... ela vai ser grande... eu espero... o próximo episódio vai ser destinado... a construção da biblioteca... inteiramente... eu acho que a biblioteca vai ficar grande né... então por isso que é inteiramente né... eu espero... bem pessoal... mas esse episódio foi muito produtivo... encontramos diamante... encontramos semente de melancia... e muitas outras coisas né... ainda bem que... essa tocha caiu né... porque eu estava precisando de tocha... mas essa área não precisava ter caído né... vamos lá... vamos lá... vamos lá... vamos lá... quebrando tudo aqui para frente... nossa... tá ventando aqui... peraí... vou feiar aqui também né... e aí minha cidade vai... ah... bem... sabemos que tem uma caverna aqui... peraí... beleza... aqui... e... tá quase na hora do pão de novo... né... hora do pão... não tá aqui... então deixa eu deixar ele aqui... só para... o que que eu fiz aqui meu... nossa... o que que eu fiz... e a biblioteca vai ficar bem aqui atrás dessa mina... que é onde foi... que a gente encontrou as coisas... que eu encontrei né... as coisas para... fazer... a parte da biblioteca... né... muito bom... vixe... ok... beleza... e nesse espaço aqui atrás né... arrumar ele futuramente... ah... não sei se é que não... mas acho que é daquele lado lá... aqui eu só... vou deixar um espacinho... quem sabe eu faça outra... forja aqui... quem sabe... aqui esse espaço aqui vai ser... da nossa querida biblioteca... sei lá... tem que vir ainda... bem pessoal... mas... este foi o vídeo... eu quero agradecer por todos que terem assistido... e... hora do pão... né... e é isso pessoal... obrigado por terem assistido... eu vou terminar aqui de colher algumas coisas... arrumar meu inventário... e o próximo vídeo será gravado outro dia... para ver se alguém faz alguma repor pergunta... para não ficar tendo hora do pão à toa né... então é isso pessoal... até o próximo episódio...